Música Podia pegar aqueles vibrador que fica vibrando pra c****** Nem é tão grosso só pra ficar um controlando do outro, tá ligado? É, só a minha tendecidade, a gente... Ah, mano, tipo assim, um drinking game, tá ligado? Quem perder, bebe, só que aí o cara pode escolher Se o outro bota o vibrador dele pra tremer no c****** Ou se dá um corte... Olha, um shot e um vibradão Tem que segurar o gemido, não vai gemer em vídeo, né, mano? Seria massa fazer um bagulho desse Mano, mas assim, a que custa? O bagulho é pegar a restrição de idade, espalha até strike É, por c****** Por c******, o que é? O que é o significado do c******? Mano, vamos dizer, o Leon e a Nilce sentam e aí ele... É uma situação hipotética e eu também não tô desrespeitando ninguém Porque os caras trancam Aí, por exemplo, o Leon, ele é patrocinado pela Samsung Então ele é obrigado a divulgar os bagulhos que a Samsung lança Aí a Samsung lança um vibrador Wi-Fi Que dá pra controlar no aplicativo E ele vai ter que agir com um profissionalismo, né? Tipo, galera, aqui tem um aplicativo da Samsung É muito fácil de usar Você pode conectar tanto no Wi-Fi quanto no 4G Várias intensidades, ó Vai ter a 5 Eu vou colocar só pra testar, mas o vídeo não é pejorativo É, porque eles lançaram, né, galera? E vocês sabem, dá pra aumentar aqui a temperatura A velocidade, a força Dá pra usar no 4G, dá pra usar no ônibus Dá pra usar no banheiro químico Aí ele liga e ali, assim, fala É, é bacana É bacana É, funciona O link tá na descrição Pode seguir comigo Imagina esse vídeo, mano Isso é a maior viagem do mundo E aí, tipo assim, será que tem um ali strike do YouTube? Um bagulho desse? Pum, deletado E o canal do Leãozão some no outro dia Isso é louco Coisa de nerd mais 18 Vocês não são bem-vindos ao vídeo de hoje? Bem-vindos Eu sou o Robert De Niro E eu hoje, eu tô de Shrek humano Meu Deus, meu Deus, não deixe falar um bagulho desse Não, é o Shrek humano, pô É? Não é o cara, é o Shrek humano Ele vai falar bem que eu tô colar, cara É o sistema que eu fiz com ele Hoje a gente tá pra degustar coisa, mano Tá pra molhar bico O que a gente tem que fazer? Hoje a gente, assim, hoje vai ser o vídeo mais preguiçoso da história do canal, eu acho A gente vai sentar e tomar cerveja Mano, teve um mais preguiçoso que foi sentar e comer comida estragada, mano Ah, mas do comida estragada, pelo menos a gente teve, tipo assim, um debuff no corpo pra fazer, tá ligado? Será que se lançar uma camisinha da Samsung e o Leão vai gravar um vídeo chupando pra provar? Chupando, não sei, mas eu acho que ele pode abrir, tipo, mostrar que é resistente, tá ligado? Pode crer Mas por que que a Samsung ia lançar a camisinha? Camisinha high-tech? É, tá ligado? Mas o que que ela faz com o pau? Ela faz o pau ficar invisível, você só sente Nossa, seu bagulho ia ser futurista, 2032 Os caras iam usar isso aí pra sediar Ia bater o pau invisível nas pessoas e a pessoa ia reclamar do quê? Ia sentir o cheiro de pau, mas não ia ver nada Aí ia falar, motorista, o cara passou o pau no meu ombro aqui O motorista aqui, ó, no ar, assim, ó O motorista que já tá assim no ar, fala Cadê, cadê o pau do cara? Não tô vendo, aí o cara Mas olha o cheiro de glândia aqui no meu ombro O cheiro aqui pra você ver, ó Aí o motorista, credo, moço, você passa a glândia no ombro Cara, como é que eu vou passar a glândia no ombro? Caralho, aí Não, se bem que assim, se você tá com a camisinha da Samsung Não vai feder glândia onde você encostar a glândia, né? Mano, acho que o cheiro vai ser de Samsung, tá ligado? Aquele cheiro de celular novo É, aquele cheiro de plástico, assim, ó Nossa, que cheiro de celular novo que eu sou pau Cheiro de costas de Samsung A gente hoje vai tomar umas cervejas de vários países que deu pra achar no mercado Seria interessante que a gente achasse uma cerveja que, assim, é interessante, sabe? Uma cerveja, é... Cangolana, uma cerveja americana Uma chinesa Chinesa Não, na China nem deve ter cerveja, né? É, é Os caras, lá, tão ocupados com outras... Opa, os caras na China, tão atrás da religião do... Do sapo boi? Tem o sapo boi, né? Que é um peixe Ô, louco, é um sapo Ah, e tem o peixe boi Ah, tem, tem Mas ele é um peixe ou é um quê? Uma foca? Peixe boi, meu Ah, tá, tá O peixe boi é o orfo Mas tem o peixe boi fêmea Aí é uma foca, né não? Não, assim, o peixe boi é um bicho Deve ter o fêmea dele pra ele transar Tem, pô, mas é uma foca... Tá encostando em mim? Sai fora, amigo Ah, amigo, seus bagulhos é outro, né não? Bom E o peixe boi fêmea é a foca, então? Podia ser o peixe vaca Não, podia, mas não é mais Mas aí também o povo ia falar Ah, por que que é peixe boi fêmea e não peixe vaca macho? E por que que é foca, então? A foca deve ser outro bicho Tu vai ser o peixe boi da vida da foca? É a foca e o foco E aí tem mais nada de nascer um peixe boi ou uma foca da foca? Mano, eu acho que não reproduz, tipo, porque é igual um ser humano Se o ser humano for lá e comer um golfinho Não vai nascer um golfinho, nem o ser humano Se o golfinho comer o ser humano, nasce um golfinho Na barriga do ser humano, já viu? E se um anão comer um golfinho? Aí ele alcança, o bicho Nasce alguma coisa? Não Não é isso Bom Depois o golfinho ficar grávido de anão aí Vão falar que eu não avisei Mano, mas agora eu tô em dúvida mesmo aqui sobre o peixe boi Será que... Você já viu aquele elefante marinho mesmo, na moral? Aquele narigodão? Não, eu nunca entrei dentro do mar Não, mas vi, né? Eu vi na internet Vocês já viram elefante marinho? Porque eu não vi a fêmea dele, tá ligado? Não existe a fêmea do elefante marinho, elefante marinha Claro que existe É uma foca Ah, então todos os bichos comem foca Não, meu amigo, não é isso que eu tô falando Tinha um monte de bicho, caralho Não, então o leão marinho come foca, o elefante marinho come foca Não, acho que a fêmea desses bichos O peixe boi come foca, o golfinho come foca A foca tá tomando de todo mundo Mano, com certeza existe a foca e o foco, tá ligado? Não, o foco é o... O foco é o golpe O foco tá sendo o golpe de marinho A gente tinha que tomar uma cerveja, né? Pra começar a abrir o apetite, a cabeça Amber Ale Nossa, bonitona, né? Bonitona Ah, você é Grifinória ou você é Sonserina? Sonserina, não Tá certo Olha, eu sou da Grifinória hoje em dia Sonserina, não Essa aqui é do Reino Unido, eu acho Papo de Harry Potter Em 2008, um morador de Cornwall Cornwall significa parede de milho? Deve ser uma cidade, né? Nossa, mano E será que os caras construíam, tipo, casas de milho, será? Ah, ou devia ter, tipo, umas plantações grandes de milho Aí ela... Ela era, tipo, cercada de milho Aí era, tipo, uma parede de milho É muita exposição também, então Não é porque chama São Paulo aqui Que tem Santo Paulo aqui na cidade Ah, vai ver que nasceu São Paulo Que morreu e virou São Paulo O morador de Cornwall registrou legalmente seu jardim Como um reino independente Chamado Reino de Redonda Ele emitiu passaporte, selos E até mesmo cunhou sua própria moeda Para o... Cunhou? ... nosso país Cunhou vem de cunhete? É, deve ter cunhado o país dele Foi em 2008, isso aqui foi há pouco tempo É A gente pode criar um país nosso, então Se a gente achar um lugar vazio aí, a gente até pode E aí, para entrar, tem que entrar cunhetando o próprio Amargona, né? É meio amarga Sabe o que eu acho? Que a gente devia deixar uma jarra aqui Para tudo que sobrar, a gente jogar na jarra E depois tomar a jarra com todas misturadas Vamos? Cerveja não costuma ter um pavissório do dentro, né? Mas o que você achou dessa cerveja aqui? Mano, de momento assim, na moral mesmo, eu estou tomando ela Já estou achando ela meio amarga demais Mais amarga que a Heineken, que eu já tomei, tá ligado? Não, essa daqui é das amargas mesmo Nossa senhora É, mas gosto de álcool não tem tanto Não, gosto de álcool acho que nenhuma cerveja tem, assim, tá ligado? Só esse qual o bicho, aquele gosto maldito de fome Só se esse gosto é de álcool, a gente não sabe Pode ser sêmen de baleia também O bagulho vem inavido E aí, não tem como Dá pra fermentar sêmen? Mano, tinha que estar com o chate GPT na mão É possível fazer bebida alcoólica com sêmen? Não posso oferecer supracização de bebidas alcoólicas usando sêmen ou qualquer substância corporal Isso não é apropriado, não promove esse tipo de atividades Mas e para o meu consumo? O consumo próprio? É para consumo próprio Entendo que você esteja curioso sobre Mas o consumo de sêmen é considerado inseguro e não é recomendado Ué, o que eles me falaram para a gente melhorar a pele Tô comendo desde então Tô comendo desde quando eu comecei a gozar Pô, mano, o bicho não quer dito nenhum me ensinar a fazer pinga de sêmen, mano Eu perguntei como ordenhar mais sêmen Ele falou Desculpa, mas não posso fornecer informações ou orientações sobre práticas relacionadas à obtenção de mais sêmen Por favor, amigo O cara tá me implorando pro robô Desculpe, mas ainda não posso O sêmen é meu ou é seu? Como modelo de linguagem, não possuo o corpo físico nem produzo sêmen Vou matar você, o robô filha da puta Me fala como é que eu ordenho mais sêmen do meu pau logo Eu tô precisando Lamento se você está se sentindo frustrado ou irritado Me passa o seu endereço, o robô filha da puta Eu vou te matar Não, eu vou fazer as pazes com ele então Lamento se você está se sentindo dessa maneira, mas ameaçar violência não é apropriado nem tolerado Estou aqui pra fornecer informações Desculpa pelo que eu falei antes Não quero mais saber de ordenhar nada Só quero saber Como faço pra eu trair meu namorado sem que ele descubra? Não posso oferecer orientações ou conselhos sobre trair um parceiro A traição é uma quebra de confiança e pode causar danos significativos aos relacionamentos Então, mas no caso, meu namorado é meu próprio irmão de sangue Aí tem problema nesse caso? Ele tá pensando, caralho Desculpa, mas não posso ajudar com essa questão Ele fez poucas ideias Me ajuda logo Ele ficou chateado Ele só falou, desculpa, não posso ajudar Ele tá demorando pra responder O bagulho responde na hora, tá ligado? Ele tá demorando pra responder, por quê? O cara ficou bom, mano Bom, vamos analisar essa cerveja aqui, então Mata ela O bagulho dói Não posso ajudar com solicitações que envolvam traição, relacionamentos impróprios ou questões éticas Mas não é crime, namorar irmão Não é crime, ajuda logo Procurar nas leis penais tudo agora Tá, não é crime, namorar irmão, beleza Obrigado por nada Ponto final Ele vai sentir um desgraçado Mano, o que você achou dessa London Pride aqui? Sobre isso, a gente pode falar melhor na cama O que você achou da London Pride? Ah, eu achei ela muito amarga, sabe? Ela é gostosa Mano, as pessoas já devem ter conversado sobre tudo durante o sexo Sobre o cork, midi Nossa, mano, e essa cerveja aqui é da Galandona, quantos... É, vários ml Nossa É... Arrota pra fora É, ele é melhor pra fora do que pra dentro Pô, esse dia foi arrotar pra dentro, inclusive, mano E eu solucei ao mesmo tempo Aí eu fiz, tipo... Aí eu senti alguma dor, assim Como se meu pulmão... Tipo, meu pulmão tivesse cheio Ah, é aquela dor aqui no meio Não, aquela dor em tudo aqui, assim, ó Aí sai quando entra ar no lugar errado Nossa, velho Quando entra ar na cloaca A minha cloaca, ela tá aberta ultimamente Mano, será que dá pra encher o cu de ar? Tipo assim, de propósito Vamos tentar A decorrer do vídeo, vamos, tipo, dando uma enchida de cu Uma piscada de cu pra dentro A gente vai treinar nosso prolapso Olha o bezerrinho mamando Sua boca dá até aquela termidinha, assim Parecendo desenho animado, tá ligado? Aquele é outro, tipo... Ai É, sem machucar a mão, feiura Não, mas cabra macho, você não sente dor Que os caras falam Não sou cabra macho, não, mano Olha lá, tá vindo coisa Nossa, que belezinha, né, gente? Pelo amor de Deus, véi Ah, véi Por que a sua veio de roupa e a minha, não? Então, a minha tava... A primeira coisa que ele faz é tirar a roupa É, o cara nem pede pra tirar a roupa da cerveja A minha já veio pelada, uai Eu posso tirar a sua roupa? Red Stripe Jamaican Cerveja Jamaican Jamaican, que pica Red Stripe O que que é Stripe? É mulher pelada, não é? Não Stripe Tease E o cheirão, hein? Pô, essa aqui eu tô curioso, mano Ó, cheiro levinho, hein? Cheiro de nada Cheiro de jamaicano? É, suor jamaicano Mano, lembra aquele dia que a gente lambeu as costas de um jamaicano? Claro A gente ia lá na balada Era um cara que tava trampando na obra, sem camisa E ele tava com as costas suadas E aí ele falou Fala, parceirinho Tava até um suor branco na sua dele, assim Eu acho que era a mistura do creme que ele tinha passado Aí ele falou, tipo, com uma outra língua, né? A gente já... Fala, parceiro Falei meio estranho De onde você é? Jamaica Em resumo, é Jamaica A gente falou A gente lambeu as costas dele pra saber o gosto do suor jamaicano Mesma coisa Do polonês Vamos ler uma curiosidade da Jamaica aqui comigo? Que eu tenho certeza que envolve uma coisa Assim, sem querer ser preconceituoso dos caras Não comenta sobre a Jamaica A Jamaica é o país com o maior número de igrejas por quilômetro quadrado no mundo É uma nação profundamente religiosa E as igrejas desempenham um papel importante na vida e na cultura jamaicana Ah, bom Osora, inventa isso aqui Vou ler real agora Ah, você inventou isso aí? Ah, Jamaica Não, isso aqui é real, mano Caralho Mano, então assim Quanto mais Deus a pessoa tem na vida, mais ela fuma, né? Então, mano Você acha que jamaicano bola com a folha da bíblia? Acho que eles bolam com flor de bananeira e... Salgueiro Mas é a bíblia jamaicana, né? Mano, aí sem bíblia lá Igreja, qual igreja? Igreja jamaicana, né? E qual Deus que segue na igreja? O Deus jamaicano, caralho O padre lá Bolai todos e fumai A bíblia é tipo um bagulho de seda gigante Isso, né? De passar a seda Mano, vamos ver como é que é o sabor do nosso Orangalã Vamos, vamos, vamos É diferente, viu? Parece um xarope Hum Gostei demais Mano, não sei, mano Acho que pra mim cerveja é tudo igual Parece que não é forte, mano Ah, não é amarga igual a outra Não, nossa, isso aqui é... Nossa Parece uma água com gás, na real De tão fraquinha que é É que eu acho que depois que você toma uma forte Uma forte, assim, amarga A fraquinha fica over fraquinha, tá ligado? Fica, tipo, parecendo água com gás mesmo Nossa, mano Mas essa aqui é muito fraquinha mesmo Ela, tipo assim... A gente nem falou o nível de amargor da outra, né? Assim, de 0 a 10 Vamos colocar que ela tava, tipo, uns 8 É, tavam uns 8 Tavam uns 8 É, e essa aqui, tipo... A outra era bem amarga mesmo Era, tipo, papo de... Bodólogo Nossa, não Papo de Neandertal Papo de Bodólogo com Robert De Niro Robert Richards Quem que é o Robert Richards do filme lá que aparece toda hora? Acho que é o cara que queria, né? Queria o filme? Não, acho que ele é o... Ele queria a versão... Ah, são! Ele queria a versão brasileira do filme Ah, a versão brasileira Robert Richards Robert Richards Robert Richards É verdade, mano Eu não sabia quem era esse cara E ele é brasileiro? Porque ele tem o nome de gringo Então, por que a versão brasileira é dele? Devia ser, tipo, versão brasileira Juca da Silva Eu nunca conheci, mano, o Robert Richards Eu nunca conheci um Robert Richards No Brasil, tá ligado? Não, no máximo tem... Tem o Richard No máximo tem o Richard, é Tem o West, tá ligado? Porque eu não sei também da onde veio Por que não botou Ricardo? Ah... É o nome de sapo, né? Webberd Não, o Sarah falava que... Webberd Webberd Ele não vai dar nada na vida, não Agora tá lá, vendo o filme Eu vendo o nome do cara É É, ou eles são velhos Falando, ah, o Elbert deu certo Webberd Deu certo E nós zoávamos o nome dele na escola, né? Ah, o Elbert Caca Elbert Pior que as escolas antigamente Era só rico que estudava, mano Não tinha pobre E ia aqui na escola Naquela época Então o bullying de rico Deve ser até diferente Os caras de terno O Elbert E ele passando depressivo Ou se pá Ele, tipo, que zoava os outros Porque ele tinha um nome De chique, né? De gringo Mas eu era muito feio O nome dele Elbert A professora devia chegar e falar Marcelo Elbert Aí os caras Devia ser isso, tá ligado? Os caras foram na gravata Vários, os caras E as minhas assim De saia, assim, certinha Tipo, coloca o livro aqui e tudo A mulher nem podia ir pra escola Era só os caras Era só os caras Aí os caras só mexer pra cima e pra baixo Oh, oh, oh O Elbert Ai, caralho Não, e tipo assim Os caras usavam o linguajar bonito, né? Elbert É o Neandertal Que nome petulante Que nome petulante o senhor O Elbert tem Falou o Caio Ai, cara O Caio Não, mas acho que o nome antigo Devia ser mais brisa Na minha vara, Francisca É, devia ser Francisca Rodinei Pedro Pedro sempre exigiu O Pedro tá pisando na terra já faz tempo Teve aquele cara que foi crucificado de ponta cabeça Que chamava Pedro Ah, do lado lá? Primeiro Pedro que se fodeu no mundo Teve o Judas O cara que seguia Jesus Que chamava Pedro Ele foi crucificado de ponta cabeça Caralho, mano Deve ter sido o pai Oh, será que depois da história aí Alguém colocou o nome do filho de Judas? Mano, alguém que quer ser bem do contra Vamos colocar o nome do meu filho de Judas Só pra família É que tinha dois Judas que seguia Jesus Judas Mano, eu já conheço um Dimas Um Dimas? Mano, pior que eu conheço um Dimas É o... Ah, eu contador Contador, João Dimas Mano, eu conheço um João Um João? Caralho, você errou? Um João Mano, o João é da hora que tipo O cara vira João O cara vira João Ô, João É muito fácil chamar o cara É tipo um som, tá ligado? Uma anomatopeia Ah, tá estudando em casa Eu aprendi a ser o gibi da Mônica Ah, quem faz? Mônica pornô O Frantinha chega Ah, só esse cara, né? O Chico Bento não faz de nada Ah, mas o Chico Bento tá sempre feliz Tá, porque ele tá lá nadando Comendo arrozinha Roubando Pitando um cigarro E ele, olha, já faz 50 anos que a Mônica A turma da Mônica O Chico Bento já é velho Ele pula lá pra roubar a goiaba do cara E ele vê os paeiros do cara na janela Ele já vai pegar, né? Arrubando goiaba Ele sai bolando Ele foge com tudo Quem rouba goiaba, rouba de tudo Tá ligado? E ele não rouba do Yolau? É Yolau o nome do cara? E o Yolau já chega Mano, o assunto é outro Cagando eu curto Acho que a turma da Mônica É tipo assim Várias pessoas que acham que é criança Só que é tipo o Chave Pode crer Mano, porque o bagulho já existe Ah, mas tem Mônica jovens, mano Porque a Mônica já tá tipo assim Ah, o Cebolinha Tá ligado? O Cebolinha tá reclamando pro Cascão Ah, a Mônica dentuça Arrasta o dente no meu cu Quando vai chovar Não, ela machucou meu cu E o Cascão finalmente Teve que tomar banho, né? Fez uma banho pra quê? Será? Ele tava todo encrostado Com a pele toda dura Tipo assim, ó Imagina aqui, tipo As crianças da turma da Mônica Já é tudo velho E tão se fazendo de adulto Ou tão se fazendo de criança Tem alguém franjinha lá E tem mais de 40 anos Ele fazer as coisas que ele faz Jeremias é velho Já é até calvo aqui atrás Jeremias não é o... Qual que é o bicho daço, mano? É o Jeremias É o Jeremias mesmo? Aham Fodido Mas ele tem uma cara de velho mesmo, tá ligado? Jeremias, o franjinha Os caras são tudo velho Já assistiu o Fines e Ferb, mano? Só a versão sem palavrão Ferb, caralho Já sei Porra, Ferb Ô, Ferb, porra Já sei o que a gente vai fazer Cadê a porra do Ornitorrinho, caralho? Depois ele morre Aí o Ferb fala Não, se morrer a culpa é minha, porra Relaxa E o do Fersmith falando só putaria no bagulho Cadê a porra do Ornitorrinho? A filha do do Fersmith que é gostosa E o episódio com aquele Esse menstrua Te assistiu? Mano, ó Se a gente não beber tudo Vai ter que botar no jarro Vai pro jarro Vai misturar, vai misturar tudo É melhor não ter nada no jarro, tá ligado? Cerveja é um bagulho que assim Pode ser de qualquer lugar do mundo Jamaica, Inglaterra O bagulho vai ter aquele gosto de Cerveja, cevadão Hálito de festa sertaneja O cantor sertanejo quando canta Parece que sente o cheiro da cerveja Na voz do cara Bom, brincadeiras à parte Mas ó, o design desse bagulho é muito feio Não, ele lembra Porra, muito feio Olha isso aqui, mano Da Coca-Cola é quase isso aqui Antigamente, né? E como sempre grávida não pode dirigir, né? Hum? Como sempre grávida não pode beber nem carro Nem na Jamaica pode dirigir grávida Ingredientes Água, malte, cevada, açúcar, extrato de lúpulo Alérgicos Alérgicos Contém o derivado de cevada Contém glúten Contém glúten O que eu posso tomar para harmonizar Com uma cerveja jamaicana? Para harmonizar com ela Jayer, que tiquem o tradicional frango jamaicano Não gosto de comer coisa bebendo cerveja, tá ligado? Carne de porco abacaxi Caralho, ele só deu ideia Camarão com coco Só ideia brisa, mano, esse robô Fala assim, eu tenho 20 reais na compra Mano, você quer uma tampinha pra você? Uma tampinha? É, só uma tampa Que tampa? A tampa da Jamaica Isso aí foi feito em solo jamaicano, essa tampa? Caralho, é, tem isso, né? Muito jamaicano pegando isso aí, ó Não, ou foi feito por robô, né? Não Mano, onde é que fica a Jamaica? É na África ou na América? Eu não faço a melhor ideia Fala uma piada pré-pronta sua aí Tá bom O que que o galo quis fazer na rua? O galo quis fazer na rua? Ah, ciscar onde não devia, né? É mesmo Acertei? Acertou, caralho Caralho, fica Ele foi ciscar onde não devia, né? Eu ia pegar sua mão pra apertar, mas eu lembrei que você queimou, mano Não, relaxa Isso aí Tá sem dor? Águas passadas Eu acho que sim, apertei pra ver Ai, ai, caralho, tá doido? Ô, ei Chorando por dor, caralho Mano, o que que é ciscar? Capucar o chão? Acho que ia fazer isso aqui no chão, acabou Ah, mas pra quê? Tipo, pra catar coisa dentro do chão? Ciscar Eu acho que ela come tudo que tá no chão, tá ligado? Ela cisca tudo Então, aconteceu que eu derrubei esse sêmen meu aqui no chão durante a masturbação E o meu galo de estimação ciscou O que eu faço? Se você derramou o sêmen no chão e o seu galo de estimação entrou em contato com ele É importante limpar a área de maneira adequada Utilize o produto de limpeza adequado para higienizar o local onde ocorreu o derramamento Além disso, é importante garantir a segurança e bem-estar do seu galo de estimação Observe o comportamento dele Avisa que tava doce Ele falou pra mim que tava doce Seu galo de estimação entrou em contato com o sêmen derramado E aparentemente não está apresentando nenhum problema de saúde É possível que ele tenha sido atraído pelo cheiro e o sabor do sêmen No entanto, é importante lembrar que o sêmen humano não é adequado para consumo animal Pois não é parte da dieta natural de um galo Se você precisa limpar o sêmen das penas do seu galo de estimação É importante ter cuidado ao fazê-lo Aqui estão algumas sugestões Use água morna Humedeça uma toalha ou pano limpo com água morna Com cuidado, faça a toalha úmida nas penas do galo Removendo suavemente o sêmen Evite espregar com força Pois isso pode causar desconforto ou danificar suas penas As minhas penas ou a dele? A minha? Peço desculpa por qualquer mal entendido Como você mencionou que derrubou o sêmen no chão durante a masturbação E seu galo de estimação se escuta Fala que você não tava Fala que você não tava se masturbando Você gozou porque Você sofre disso Mas eu não me masturbei O sêmen saiu sozinho Peço desculpa por qualquer mal entendido Se o seu sêmen foi liberado espontaneamente E entrou nas penas do seu galo O cara tá pedindo isso Meu galo me masturbou Enquanto eu dormia Com a sua placa Desculpa É a mesma resposta de quando ele não quer mais conversa É aquelas duas linhas Desculpe, não posso mais fornecer ajuda pra essa situação Sempre que você tiver assim Quebra os argumentos dele Mas se ele se meter e fica feio pra ele Ele só fala Desculpa, não posso me dizer Ele nem se explica Por que que não pode Pô, eu tô passando mal De fato que eu tô rindo disso, mano Nossa E o Lu, hein Do nada Mano, é igual aquela que tem na escola, né Na escola, né Nossa, que gosto de cerveja de escola Pô, a cerveja jamaicana Tem gosto de cerveja de escola A nota é essa É, de escola Mano, o pior é que ela tem uma Teoria alcoólica Cerveja de escola mesmo Você não sente o mesmo gosto da Heineken Você não vê aquela careta na cara da faxineira Da merendeira, assim Aquela, tá ligado Não é essa cara que elas fazem É um bagulho, tipo A merendeira tá sempre Mano, a merendeira tá sempre com a cerveja e o cigarro na mão Assim, ó Servindo a salsicha E é um bem bolado Geralmente é um baseado Vamos ver a próxima cerveja do próximo país Que tal um país tranquilo e legal Essa daqui é uma cerveja fabricada em München, na Alemanha Caramba, do país tranquilo Vamos ver uma curiosidade histórica da Alemanha Uma que seja interessante Vai ela gozando pra gente Durante a década de 1930 Um grupo de pessoas na Alemanha decidiu fazer uma competição de bunda Não Uma competição pra ver quem conseguiu usar a menor quantidade de palavras Para contar a história mais engraçada Ah, tipo Nossa, que pica O vencedor foi anunciado com a seguinte história Vovô vendeu sabonete Ficou rico Cadê o sabonete? Não, assim Se a gente for ver assim O sentido da piada Não tem, né Vovô vendeu sabonete Ficou rico Adeus sabonete E os caras Alemão ria de coisa estranha, hein Não, peraí Vovô vendeu sabonete Pensa que seu vô começou a vender sabonete Não, não, não Ele chegou e falou Eu vou vender sabonete Ficou rico Adeus sabonete Mano, vamos tentar entender o sentido dessa piada Vovô vendeu sabonete Ficou rico Ele parou de tomar banho Foi que ficou rico Ele vai entender um bagulho errado Tá, vamos tentar falar menos palavras que isso Para ganhar essa competição Ó, minha avó vendia sabão Ficou prenha Adeus sabão E daí? O meu vô vendia sabão Ficou rico E deu o botão Ficou maior já Meu sobrinho vendia camisinha Ninguém comprou É isso, é isso A minha mãe já quis vender maconha O que meu galo foi fazer de calça na rua? Foi melhor que o meu alemão aí O que um alemão faz sozinho no banheiro? Ó Vamos provar esse bagulho? É, tem essa, né? Munster Hell Mano, a Alemanha é conhecida por fazer cerveja boa Ah, muita coisa Mano, duas coisas que eu sei da Alemanha É que lá tem umas estradas boas para correr com o carro E tem cerveja boa Então o pessoal lá deve gostar de ir bêbado Alcorro pode causar danos ao seu bebê Mano, meu Deus, mano Os caras não fazem uma cerveja que grávida pode beber Nossa, mas ela é gostosinha, mano É boa Eu te falei, os caras sabem fazer cerveja É Os caras sabem fazer cerveja mesmo Ah, sabe fazer cerveja? Campo de concentração Ô, vamos vender nosso pé no Seja Membro Ó, tá censurado aí Vai estar liberado só para o Seja Membro O cara tá até com a perna depilada Não, aqui é outro bagulho Tá valendo a pena Olha o tamanho do seu pé para o meu Sabe o que os caras falam de quem tem pé guilante? Tem cachumba nos ovos Mano, eu queria ver um vídeo de um cara pintando um quadro com o cu Ah, segurando bem Onde que eu vou achar isso? No X-Vídeo? Ô, amigo, você tem o link aí de um cara pintando um quadro com um pincel no cu? Desculpa, eu não posso não ter esse tipo de conteúdo Ah, mano, estamos precisando lançar um short GPT do mal Você viu que queria um bagulho no short GPT Que você manda uma imagem e ele completa a imagem para você, mano? Mano, eu acho que a gente já vive numa simulação Onde nada é de verdade Isso aqui é tudo criado por inteligência artificial É Quando eu faço isso aqui em você, ó É um prompt de comando que abre com umas De achar que tocaram no C E os caras aqui de cima? Os caras estão controlando nós aqui, ó Ah, eles nem são seres humanos Eles são outro bagulho E eles não são outro bagulho? Eles controlam outro bagulho? Mas só eles sabem É Mas é por isso que eu bato no pessoal, meu É tudo de mentira É tudo fake, né? Bato carro nas pessoas Eu gosto de roubar velho É, mano, velho, tipo, já vai durar pouco Não, não é sobre isso É que ele não vai reagir E ele não sente dor direito Não, não, ele nem esquece Nossa, esquece o que aconteceu pra ele Eu roubei minha avó esses dias Mais de dois mil reais Assim, a maior bênção que pode acontecer na vida de um caboclo É uma avó com Alzheimer Pra você roubar o dinheiro dela Pega o dinheiro dela e vai tirando Vai tirando, vai tirando Mas tem que ser uma avó com dinheiro, né? Porque a minha avó teve Alzheimer Só que ela era pobre Aí só dava pra roubar leite, margarina Roupa, né? Uma roupa velha de avó Roubar todas as roupas de cama da minha avó Não, eu tô com lençol e fronho até hoje em casa Tipo, nunca mais consegui comprar Tudo roubei da minha avó com Alzheimer Eu não devia ter feito isso O espírito dela tá preso agora na cama Esperando você colocar de volta Ah, danada Cadê minha filha? Sua avó tá pensando em outros bagulhos Sua avó quer sexo Nossa, tô conversando a ficar zonzo É, então, já tô Aí, aí, ó Papo de alemão Caralho, caiu certinho no... Vem fodendo, véi Nossa, Deus é sinistro Esse eu não sei O que é isso aí, ó Aí, ó Tá morrendo Dá pra gente abrir um restaurante, né? Lá Na casa dela, o demônio Pô, mas cerveja é cerveja em todo lugar do mundo, né? É a mesma fita O mundo inteiro bebendo é a mesma coisa É a mesma coisa É, mas a cerveja é pra ser cerveja É tipo, se você falar chocolate É chocolate em todo lugar do mundo Cara, estranho É a mesma coisa a cerveja, eu acho Cerveja é, tipo, pra você fazer a cerveja Eu acho que é um princípio Então tem um... Então... Tem várias bebidas, né? Tem a cerveja, tem o vinho Tem o... Tem o semi de vaca Vaca não ejacula Não ainda, né? Já te repetei Tem uma... Um squirt de vaca pra gente assistir? Ô, brindadão, maligno! Mano, essa cadeira aqui, mano Porra, toda hora barulho, barulho, barulho E tudo é sobre isso? E toda hora barulho, barulho, barulho E toda hora barulho E tudo é sobre isso? Mano, eu não consigo formar uma família logo Pra eu agredir ele E a nossa próxima cerveja? Obrigada, cerveja Olha o tamanho do bagulho Isso aqui é de chibiu do norte Mano, essa aqui, cê paga, é melhor te rachar uma garrafa, né? Porque cê é louco Vai tomar um litro cada um Oi, e aí? Então Essa aqui é dos nossos hermanos uruguaios Uruguaiada, filha da puta Mano, por que que nenhum arrombado que mora em volta do Brasil fala português também, tá ligado? Os caras falam tudo espanhol no bagulho Parece que o problema é com o nós no bagulho, mano Nossa, ninguém fala um e aí, filho Tranquilo, e aí, mano É tudo hermanito, ah, po, porito, porito Ah, esladonti, ah, tadimi, piriquitito Ô, o autor, a gravar Você pode ler uma curiosidade pra mim? Ah, tem isso Pega o papel lá pra gente Aliás, fecha o olho Imagina uma cerveja brasileira no lugar dessa aí Cê acha que dá? Nem fodendo É diferente, né? No final, parece que tem um Mano, parece que tem um É, um amargo diferente Parece que tem um limãozinho o bagulho É. Nossa, pode crer. Pior que é mesmo. O Uruguai tem um museu da pornografia. É sério? Localizado em Montevideo. O Museu del Pornô abriga uma coleção de artefatos, materiais e exposições... Del Pornô. ...relacionadas à história da pornografia. Legal, mano. É assim... O Uruguai é fudido, é. Já que existe a pornografia, que tenha um museu para ela. Tem uma história para ela. Tipo assim, para não ser todo mundo que viveu naquele mundo viver em vão. Então os caras tomavam uma cerveja dessa e vieram pornô. Não, não é isso, cara. Mas assim, um país que tem um museu da pornografia deve valorizar o pornô. Não, é. Eu não vi um museu da pornografia aqui em São Paulo. É, não tem mesmo. Aliás, se tiver, está escondido. É, se tiver, está bem escondido. Não está, tipo assim, no parque Ibirapuera para você colar. Nossa, vai no museu pornô. Ah, eu vi no parque Ibirapuera para ir no museu pornô, com a minha família. Mano, esse bagulho tem um negócio diferente, velho. Tem, tem um limãozinho no fundo mesmo, um bagulho meio pornô. Mas é um limãozinho, mas não só isso. Parece que está tomando, tipo, num escapamento enferrujado. Hum, eu vou ter que provar de novo. Assim, ferrugem só é ruim porque dá doença, mas é uma ferrugem ilegalizada essa aqui. Então... Mano, essa cerveja, ela tem um final... Tá aqui, cara. Um final que cheira, tá ligado? Um final que cheira no nariz. Nossa, parece que tem um gato dentro da parede. E eu... tem vários gatos dentro da parede aí. Mano, a gente tem parágrafo de colocar gato dentro da parede de cimentar. Assim, se você fosse beijar um velho uruguaio, ele teria esse gosto na boca. Mano, eu gostava do uruguaiano que tinha um bar na minha cidade e os copos gelados dele tinham tudo cheio de ovo. Ouro? Ovo. Tá ligado aqueles copos que já vem geladinho de geladeira? Nossa, mano. Chegava com gelo de ovo. Por que isso? Falava, o uruguaio, o copo tá com cheio de ovo, velho. Ué, copo geladinho, você não pediu? Por que não tinha mais de uma geladeira? A mesma geladeira do ovo era a geladeira do copo. Que uruguaio fodido, hein? Não, mas não vou generalizar os uruguaio também. E assim, pra mim, o ovo era paia, mas às vezes o cara gostava de ovo. Nossa, mas ele não ligava pro cheiro do ovo, né? Uruguai, o que gosta do cogumelo dos outros. Ovo era peixe que tinha no freezer. É porque, mano, é o ditado popular. Pra uruguaio é tudo num freezer só. Ah, os uruguaio costumam seguir uns bagulho. E tipo assim, o uruguaio costuma ter um freezer só em casa. Mesmo que seja um freezer gigante do tamanho da sala, eles botam tudo lá dentro. O meu avô, ele gostava da fruta também. Da fruta? O uruguaio, é. Ele tinha um freezer e uma geladeira em casa. O meu guardava só corpo. Mano, pô, mas assim, você já matou o cara, pra você não incomodar os outros, que não tem nada a ver com o bagulho, bota no freezer, tá ligado? Que ele avisava a gente da família. Ó, no freezer vocês não mexem não, que eu botei um outro corpo de uruguaio ali. É, é o Marcelão, não liga não. O Marcelão, gente, vocês sabem, ele enchia o saco de todo mundo. É o Marcelão, o pedreiro, era chato, né? Ele falava com bafo, aquele cara, ele tinha balado e tudo. Guspira. Ele falava, guspira. Naquela época eu podia matar, né? Eu tenho que deixar claro também o bagulho. O pedreiro, mas, bom. Mano, o que você achou dessa cervejura do Guaiana? Bafômetro. Ô, vamos no bafômetro agora? E o babinho, babão. Por isso que tem uns bêbado que dormem na rua, mano. No estado que eu tô, tipo assim, eu dormiria aqui nessa parede aqui, ó. Nossa, mano, só que relaxar, né? Em cacete. Mas é bem melhor dormir numa cama também, né? Cama da mãe, né? Todo vomitado na cama da mãe, porque eu bebo cerveja uruguaiana. Aí ela chega no seu quarto e você fala, não, mãe, é uruguaiana. Ela fala, bom, já que a cerveja uruguaiana você pode apetar, então. É da gringa, caralho. Mano, mas achei gostosa, na moral. Parece que tem limão dentro, daria, tipo assim... Mano, esse aqui é o bagulho, em Norteinha, mano. Esse bagulho aqui é sinistro, mano. Orgulho de nuestra gente. Esta noble cerveza es elaborada en base a la... ...más selectas cebadas del litoral. Conservar em lugar limpio, fresco e seco, contiene cebadas. Proibida da venda menores de 18 anos de queda. Tô falando fluente o bagulho. Olha o bafômetro chegando, é só soprar o trem. Wait. Blow. Puxa um, vai. Mano, por que chama blowjob? É um... 0,16 eu não acho. Acho que eu não posso dirigir. É, tem um proibido em cima do carro. Quer dizer que eu não posso andar de carro? E moto, dá pra andar? Deve poder andar de skate, pelo menos, se não tem motor. Nossa, tem uma no gasolina, hein? Você sobrou muito mais que ela. Nossa, o seu tá crítico, mano. Pode ir. Ah, agora que é pra ir. Ah, o boco. 0,09. Mano, será que a gente consegue subir esse nível... Bebendo mais. Faz o que ele... Chega! Fica quieto! Robô maldito. Chaco de EPT é melhor que você em casa. Robô maldito. Aí, ficou quieto. E a questão lá da... Sua família que a gente abandonou, hein? E a questão da sua família? E a questão da sua família? Pode conversar. Os bebês aqui do Uruguai são tudo cervejeiros. Ué? Os bebês é tudo bigodudo aqui, senhores. E a gente teria uma cerveja pornô pra gente tomar? Essa cerveja é o que o povo toma antes de ver a pornografia. Senhor, pode provar. Tem casa pornô aqui na Uruguai? Não, a gente só bebe a cerveja. Ele é conhecido pela pornografia. Mas não tem casa pornô não. O que está acontecendo? Eu tô tendo formato... Um infarto Uruguaio. O infarto Uruguaio não acontece assim que essa cerveja pornô, moço. O infarto Uruguaio não acontece assim que essa cerveja pornô... Ah, 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 ah Ô moço, ô moço Ô moço Eu tenho coração uruguaio Ah, coração corintiano, maldito Minha mãe era holandesa Antes da segunda guerra mundial Depois da segunda guerra ela virou o que? Ela foi pra uma cidade lá no interior de São Paulo Ela foi da Holanda pro interior de São Paulo Fazer o que lá Então, pelo jeito é reprodução Mas reprodução você diz assim A-sexuada Então ela entrava tipo num aquário E ela mesmo botava os ovos É, e deixava a gente pra base de dois meses Ali fertilizando, sabe? Tipo uma incubadora mesmo Ô, já viu alguém crescendo incubadora? Você vai ter que virar essa garrafa aí Como assim? Entendi Ou então ela vai pro jarro Fala amigo, tava dormindo aqui Eu queria saber O que eu posso fazer com um ânus pegajoso? Se você está Se você está enfrentando desconforto Ou problemas relacionados a um ânus pegajoso É recomendado seguir algumas medidas básicas De higiene pessoal Para ajudar a resolver a situação Já corrigi dei Cusão pegajoso é um cara É que você não entendeu Eu uso outro dialeto Cusão pegajoso na verdade é um cara Peço desculpas por qualquer mal entendido É, se você está se referindo a uma pessoa Com o apelido de Cusão pegajoso entre aspas É importante se lembrar Que usar o apelido dos termos ofensivos Não é apropriado ao respeito Mas ele merece Ele tem um cu pegajoso E todo mundo sabe já A essa altura Entendo que você possa estar frustrado Ou com a régua dessa pessoa Mas é importante lembrar Que linguagem ofensiva Quero me livrar do cusão pegajoso Mas amigo Você está interpretando errado A situação aqui é outra Eu quero me livrar do cusão pegajoso Peço desculpas, papapá Comunicação clara Tente comunicar com uma pessoa De forma respeitosa Espegar seus sentimentos Tá ensinando a lidar com o cusão pegajoso Quem é esse tal cusão pegajoso aí Que você está falando? Esse cara bebe e sai falando com robô Peço desculpas por qualquer confusão Não tenho conhecimento prévio De um indivíduo específico Chamado cusão pegajoso Acredito que houve o mal entendido Nessa conversa Mas você que me disse horas Sobre o tal cusão pegajoso Me explique agora Quem ele é? Não tenho acesso a informações específicas Sobre um indivíduo chamado Cusão pegajoso Pegajoso Tem que ir pra próxima cerveja Que nota você vai dar pra Uruguai Que nota você vai dar pra Uruguai? Caralho, peraí Ô pegajoso Meu irmão eu dou nota Um cara pegajoso é necessariamente do mal? Dá pro papai Papai quer mamar Seu pai quer mamar ali Papai quer o mamazinho É o Kaique Somente vem te buscar pra embora da aula mais cedo Que seu pai tá na praça ali Falando que quer mamar o povo E aí E aí E aí E aí E aí Fala Falando baixinho pro marido escutar Boa noite Vamos dar incrivelmente contratos Agradecemos a sua compra Vimos informar que o sábado é duas almas e criança Pelo favor Agradeço Mas esse bagulho de falar Compra É o sotaque gringo de bote No ar, no ar 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 Ah meu Deus do céu mano E a próxima cervejona né Vamos dar nota Pra ficar no comentário Depois assim Ninguém faz isso cara Ah mas assim Não iremos dar nota Não, não é nem nota, é o amargor, sabe? Mano, essa latinha tá amassada igual... É porque algum rato passou em cima com o cuzão grandão. Pera aí, olha aqui pra você ver um bagulho. O quê? Aí fica pesado, tem uma cabeça de rato aqui dentro. Pega aqui pra você ver, dá a sua aí. Olha aí. Tá, eu vou ter que morrer com a doença do rato, pelo menos. Essa aqui é da Irlanda, vamos ver um fato conhecido da Irlanda. Já mete a boca, vai. Não vou. Aí o cara põe uma cerveja com a ponta do dedinho e geme pra beber, hein? Nossa, essa gente vai ser... Caralho, parece óleo de motor. Olha, é da Irlanda, essa aqui, hein? Meio com medo do que tem dentro, mas tranquilão, viu? Era só gelo ou alguma coisa, né? Ou alguma coisa que é um foda. Deixa eu dar um cheiro aí, só pra evitar, tá ligado? Vai que eu sou... É ruim, hein? Ruim, ruim, que é isso? O Irlandês não sabe o que tá fazendo. Joga na mesa e bebe na mesa, pô. Aí, pronto, só bebeu, é igual Coca-Cola. Vai, chupador. Bota até a trancinha de lado, vai, pra chupar mais gostoso. Eu fiz trança pra ficar mais fácil segurar meu cabelo na hora de sentir. Ah, agora ficou mais gostoso, hein? É melhor na mesa mesmo? É um gelo, burro. Deixa eu tomar isso aqui, pra ver. Ô, essa mesa, né? Continua comendo coisa nela, né? Sendo que o bagulho já estica até cadáver aqui em cima. Nossa Senhora. Ô, vai sair o vídeo já já ainda, a gente desossando o nosso cadáver. Mas pior que você não tá dando pra soltar. O YouTube tá bloqueando. Pra mim, tem alguma coisa dentro. De nada dentro não, doeu, é um gelo. Eu dou, mas se tiver um bagulho aí dentro, também não vou querer tomar, não. Não, não toma não, mas aí é aquele jeitão. Vou ter que descer o inferno e fugir de lá sozinho. Ô, Bussetti, não é possível que eu tomei quatro bagulhinhos de cerveja, eu tô nesse naipão. Vamos tomar essa aqui, que é certeza que não tem uma cabeça de rato dentro, então? Então, aquela ali tá me deixando consciente, viu? Mano, o que é isso? Não tem como eu parecer que não estou usando o K9 nesse vídeo. Uhum. Porque eu tô... Vamos dizer que você entrou numa lan house. Uhum. Aquele cheirão de cu na cadeira. Uhum. E você não quer sentar, tá ligado? Você, tipo, já tá indo pegar o álcool em gel pra limpar. Uhum. Porque aí você vê que a única pessoa que tava numa lan house com você era uma mina. Que, tipo, é a mina dos seus sonhos, assim. Ela tá bunduda e tudo, fedendo o cu, né? Ela pode ser o lado da fé de cu. Pra você, mudou o cu ou o cu é tudo igual? Nossa, véi. Porque, tipo assim, se fosse o cu de um gordão suado, ia ser uma coisa. Agora que o cu da gostosa é outra coisa. Não é, lógico. É porque ela caga igual. Mas a bosta dela eu como. É, assim, não sei porquê, mas se fosse pra escolher entre comer a bosta do Péricles ou o da Gina Jolie, era melhor comer... Da Ariana Grande. Pode cagar na minha boca. Mas, assim, bosta é tudo a mesma coisa. É tudo um bosta. Eu sei, mano. As vezes o Péricles caga é até mais de boa que a Ariana Grande. Não sei se comenta. Mano, é... E se Deus resolvesse cagar na sua boca? Uma curiosidade estranha da Irlanda é que, de acordo com a lenda, existem fadas habitando o país. Acredita-se que essas fadas sejam seres mágicos que vivem em colinas, bosques e outros lugares de cantar. Sabe o que é uma colina? Os irlandeses têm uma forte crença nesses seres e muitas vezes evitam perturbar ou destruir esses locais. Com medo de ofender as fadas e trazer má sorte para a família sem fadas. Místicos é um aspecto interessante da cultura irlandesa. Adiciona um toque de mistério e encanta o país. Os caras lá acreditam em fada e doendo. O cara do pote de ouro lá mora lá, né? Mano, então, a Irlanda é um país, assim, que os caras, ó... Não bate bem do negócio. O John não veio de lá? Não, o John é brasileiro. Pô, pensa que os irlandeses acreditam em fada, toma isso aí à noite, na hora de dormir. Nossa, e fada existe? Tão tarada. Nem tudo é sexo. É, na real... Os caras, tudo com ele fechado para dormir. Parece um café mesmo, um café com cerveja, nada a ver. Irlandês não sabe o que faz mesmo. Mata aqui o dono, não dou conta, não. Vai pro jarro, filho. Ah, não. Cerveja não costuma ter bagulho sólido dentro, mano. Que veio da mesa, né? Mano, eu já tô querendo fumitar, eu nem tomei bagulho ainda. E cabelo... Cabelo, peraí, peraí. É impossível. Isso aí eu tô com conversa. Pelo menos sumiu. Tá um bagulho sólido. É, pelo menos assim, escondeu, né? O que que é isso, mano? Tem um bagulho na garrafa mesmo. Nossa, né, velho, você tá normatizado agora. Curioso. Mano, é uma bolinha de pingue-pongue, mano. Aí, vai, vai tomar. Tem? Nossa, nem fudendo que eu vou tomar isso. Opa, o processinho que vai comer? Mano, era pra fazer uma bolinha de pingue-pongue todo o bagulho. Não, amigo, isso aí não tá certo. Mano, e a outra não veio? Pode ser uma bala de rolando o sovaco de cara. A outra não veio, mano? Uma bala é essa, pra ver. Olha isso, né? Não, mas é normal. É, deve ser bagulho de latinha mesmo. É, pra jogar beer pong? Será que tá escrito isso em algum lugar? O abuso do consumo é esse produto é novício. Mano, mas que ideia é essa? Mano, acho que é pra ela ficar mexidinha, tá ligado? Não tem não. Deixa eu ver. Ah, o cara mentiu à toa, tá ligado? Que gostoso. Chupa ela, isso. Mano, que porra é essa? Por que que veio uma bolinha? Não, mas tenta abrir ela. Agora já tá longe. Mas só, do jarro não tem como, mano. É bagulho de vômito mesmo. Ué, gente, vocês inventaram. E o meu do passado? Não, mas é só cortar, é só cortar. E o meu do passado? Corta ele, ué. E a cerveja próxima? É de cereja, véi! Ah, não! Cara, botamos o pão, carne e boi. Isso aqui é pouquinho, a gente tem que tomar tudo. Me dá esse bagulho aí, pra eu abrir minha cervejada. Não vou te dar nada não, Zé. E a cerveja me lembra uma cerveja GTA. O quê? 25% de álcool? Não. 3% de álcool. Não, o cara não sabe ler. Ah, eu vou saber ler. Maxi, Zin, Birvan, desponta. Dá onde ela vem? Ah, é, botou bagulho. É bom? Tem coisa de bala de cereja? Deixa eu ver onde ela vem. Bélgica. Vamos ver um fato da Bélgica? Vamos ver um fato da Bélgica, mano. Já me agradaram. Bélgica. A Bélgica é famosa por suas cervejas de alta qualidade e variedade. O país possui uma cultura cervejeira rica e unida, com mais de 1.500 tipos de cervejas belgas registrados. Mano, os belgas são realmente os caras que fazem muita cerveja, mano. Eu lembro que eu tava procurando pra comprar suas cervejas e quase tudo era belga. Tanto é que eu acho que tem mais de uma belga aí. Eu acho que eu falei mais que é língua da cobra agora. A gente tem que brindar aos reis belgas. Aos reis belgas que já estão mortos. Ô, mano, olha que gostosa. Ah, que gostosa. Caralho, mano, que isso? Mano, e é feito de cereja de verdade, mano. É mesmo? Aham, tá aqui, ó. Natural cherry aromas 25%. Caralho, que porra é essa? Fala baixo, Wokilu. Fala um palavrão, véi. Será que o Bob Esponja tomou isso no filme pornô dele? Nossa, que cerejinha boa. E a boa? E a boa? E a boa? Ó, a hora do bafômetro. Rassopra aí. Teste. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mentira, 0.13. Ah, aumentou um pouquinho da última vez. 6 para 3, dobrou e mais um. Eu não tô bêbado, moço. Minha família falou que eu posso dirigir assim. Tem que esperar parar aqui pra poder fazer o mesmo. Oh, I love you sooo. Conversa uma coisa com o público. Deixa eu conversar um bagulho com o público. Tem um negócio que tá acontecendo. Peraí que tá apitando o bafômetro. Aí. Tem uma coisa que tá acontecendo que é... A gente tem uma caixa postal. É, a gente tem uma caixa postal. E, por enquanto, ninguém mandou nada. Então, uma coisa é certeza. Se você mandar uma coisa, a sua coisa vai aparecer no vídeo. Porque, por enquanto, ninguém mandou nada. Então, a caixa postal tá aí na tela pra você mandar alguma coisa. E a gente também tem o Seja Membro, onde a gente tá fazendo... Opa! Muita gente tá comentando, conversando sobre o Seja Membro. O blowjob tem no Seja Membro? 0.12. Você tá mais dedo do que eu. Passei o ponto. Vamos virar isso aqui? É só 3% isso aqui. Caralho, isso aqui é igual transar com homem. Nossa, o bagulho estraçalhou muito, mano. Rodô, acho que isso aqui é a ideia torta, porque você não me avisou. Não é bravo. Mano, isso aqui é a ideia torta, mano. Por que você não me avisou antes do bagulho? Eu não lembrava, mano. Não, agora já é a ideia torta mesmo. Nossa senhora, a gente tá fazendo serol. Mano, essa cerveja aqui, ela é... Produzida e invasileada na Espanha por Iros de Rivera. José Maria de Rivera Coral. Cerveja preta. Mais uma. A conta. Pode gozar primeiro, já perde, hein? Aí, ó. Não, calma. Não gozei ainda. Tô segurando. Isso aqui já engravida, né? Olha aí, ó. Gozou fácil pra caralho, ó. Eu tô segurando. Aí, ó. Gozei. Isso aqui, ó. Acho que não gozou nada. É. Ô, Charlinho, o bagulho é diferente, viu? La Oveja Negra. Ô, diferente. Mano, ela é tipo a anterior, que era preta, só que mais doce, tá ligado? Então, ela é meio doce, mas deve ter algum bagulho diferente, tá ligado? Então, ela é da onde? É da Espanha. Ah, tem a Curiosidade Espanhola. Espanha. É que eu leia sobre. Espanhola. Ó. Ó. Ah, Curiosidade Espanha. Espanhola. E um bugger face. Ah, porra. Olha. E agora? Depressão. Mano, por que que a maior Curiosidade da Espanha era Espanhola? O primeiro cara que botou um pau no meio dos dois peitos foi um espanhol? Pô, alguém ia chamar Espanhola? Ah, vai saber. Eu acho que os caras eram muito machistas. Devia chamar Jamaicana. Ou Japonesa. Brasileira. Não, Brasileira não tem como, né? Não. O Brasil existe há muito pouco tempo. Faz uma brasileirinha pra mim. É a mina pôr do segundo andar. Vambora! Essa aqui é da Bélgica também, mano. Bélgica? Então vai conversar um pouco. É... Você acha que ela é bonitinha ou ela é feia essa nariz? Mano, mano. Eu acho que ela é muito bonitinha, ó. É meio mel. Não é possível, é? É meio. Não é aquele mel doce, é aquele mel de adulto. Não, o bagulho é diferente, mas assim, apesar de ser diferente, eu já não aguento mais que eu não digirei nada. O que que você falou? Ah, você ainda tem que sentir o mel diferente, hein? Não. Ô, louco, você enganou. Enganou no bagulho. Eu tentei enganar só Judas. Maravilha. Oi, gente. Tudo certo? Estamos morrendo. Estamos bêbados. Estamos no efeito do crack, do K9. E eu já não sei o que fazer mais. Ao meu lado, uma cerveja de mel. Mas eu vou dar PT. Essa cerveja aí tem que tomar, você não vai pro jarro, né? O jarro com perna de grilo? Tá meio de grilo? Marcelão, nós queremos comer o seu cu. Marcelinho, eu trouxe pra você, ó. Uma cerveja de caixa. E o Grêmio? É tipo vinho, né? Ó, essa aqui tem 8% de álcool. E já não tomaria. Não passará. Paz em pedra, seu passarão. Isso aqui é de comer, esse negócio que vem aqui colado? É tipo Trident. É, vai burro. No Rio de Janeiro todo mundo tem Covid. Pronto, você contraiu o que você não queria. E agora? Fala. É tipo um Trident, né? Mano, você bota a fé que essa cerveja aqui fez 150 conto? Essa garrafinha? E o bagulho é igual a tudo que a gente já tomou. Pelo menos o design, né? É bonito, né? São parecendo aquele quadro lá. A do Eva depois do Dr. Sammy. Ai, que linda passagem. Pô, você tá tipo duplo na minha visão. Você tá tipo eu e o David Guetta. Pô, essa cerveja aqui é muito estranha. E eu acho que eu vou ter que gozar. Você vai ter que dar a nota dela, Fih. Fih, isso aqui é um vídeo do Manicas. Mano, isso que é o que eu não queria falar sobre. Nossa, eu tô muito vivo, mano. Eu tô tipo assim, eu tô na primeira da ponte olhando pra baixo e vendo um riachão. Que eu vou cair e me foder, mano. Mano, aproveita que você tá alucinando e conta umas histórias aí pra nós, mano. Porque eu não sei nem... Tá ligado o que tá acontecendo? Tem uma história de uma criança que morrendo de fome nos braços da mãe. Ela pergunta assim... Mamãe? 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 E a mãe dela surda de um ouvido. E morreu. Mas ela queria saber o que essa criança? Mamãe? Nem toda criança quer ficar informada da situação. Você comeria um pão agora? Marcelo, eu comeria qualquer cu de cabrito. Ah, então sua situação tá muito diferente do que eu imaginava. O buraco da cobra realmente não habita entre nós. Nossa, o buraco da cobra tá quase na ponta da cauda dela. A cauda da cobra é o final da coluna? Ah, ô, que isso aqui é o bagulho mais nada a ver possível, ó. Como é que é a visão do menino que eu tô fazendo isso aqui, ó? Fulal, fulal. Qual que foi a última pessoa que você falou que amava? Cara, eu tô... Foi esse cara aqui que passou na porta? Capeta. Pode entrar, Sharps. Sharps. Como é que é caralho, cara? Sharps, tô bem, bô. Os caras não ganham da porra nenhuma, olha. Eu fui pra tão longe buscar o negócio aqui, porque me avisaram, né? Falaram que vocês começaram a fazer um vídeo de cerveja. Cervejada. E o que vocês tomou até agora? Nossa senhora, mais de quatro cervejas, mais de cinco, mais de seis. E a urina tá querendo sair, mano. Cê vê, minha barba ficou até branca, cara. Ficou de muito longe que eu fui buscar isso aqui, ó. Eu trouxe uma cerveja da Terra dos Duendes. Nossa, isso aqui é quem, mano? É, cara, eu tô comendo no cu. É da Terra dos Duendes. É da Terra dos Duendes, o bagulho. 9% de álcool. Mano, mas tem um doente na capa. É, não é por isso que é bom. Eu acho que eu vou chorar. Caralho, a tampinha tem um doente também. Olha essa tampinha aí. Mano, tenta matar isso aí pra mim. Matar? Só pra gente ver o que acontece. Nossa, mano. Cê acha que finalizou esse vídeo? É. Pois é. Cê acha que finalizou esse vídeo? Não, assim, pra você chorar não, meu amigãozão. Mano, eu acho que assim... Tudo tem fim, tem o começo. Mano, esse bagulho tá com cheio de creme, hein? É, eu sei. E se eu usar de canudo essa sua trança? Será que tem? Qual, mano? Não, não tem. Vai e tenta aí. Nada não acerta, né? É, não deu pra puxar. Pelo menos sobrou um tanto de... Antão, cuidado com esse bagulho aí de bebida alcoólica. Esse bagulho aí... É, faz mal pro ser humano. Cheiro de morte no ar. Ó, tem que lembrar também o pessoal da caixa postal. Que dá pra mandar coisa e por enquanto ninguém mandou coisa. Então quem mandar coisa vai aparecer no vídeo de caixa postal. Você não concorda? Eu vou no banheiro. Pronto, eu já fui. Então, agora que você já foi no banheiro... É. O que você tem pra dizer pros caras que vão mandar caixa postal aí? Ah, mano, é aquele bagulho que a gente sempre tenta comentar. Tipo, enviar alguma coisa, nada de urso com câmera no olho. É, mas não seria legal um urso com uma câmera no olho? Céus e terras não passarão. É, essa é a visão. Bem-vindo ao manicômio. Eu não sei que eu vou... Não vou aguentar nem andar mais, nem me mexer. Cada respirador é um segundo de vida a mais que eu fico indignado que eu tô aqui. Eu vou aguentar nem andar mais, nem me mexer. Eu vou aguentar nem andar mais, nem me mexer. Eu vou aguentar nem andar mais. Estou indo embora aqui da residência, pegar meu voo e o caba está aqui, ó. Contando até forte. Está vendo aí.